Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei com mais uma demo dessa vez, Fuga, Melodies of Steel, game de RPG, aparentemente, e bom, vamos lá, o jogo tem português, tem legenda de português, e pessoal, pra quem quiser comprar, a sua versão padrão custa 215 reais, apareço cheio. Também segundo informações, essa demo a gente vai poder jogar os capítulos 1, 2 e 3, ok? E aí 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 Bom, por enquanto tá ok, tranquilo, nada demais. Bom, por enquanto tá ok. 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 Bom, bom. 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 Bom. Bom, bom. 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 A gente vai lá para o meu cavalo. Um, um... 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 Ah... Que... Um... 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 Docemente. Um... Vamos! O que? Para que? E... Ah... I- Ah... Ah... I- I- No... Ah... 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 How many times are you going to ask for your little xnd? O que é isso? bom então pelo que eu entendi pessoal um exército de cachorros atacou este clarejo que aparentemente é de gatos e claro que a gente tem que afastar os invasores oi e claro que a gente vai conseguir na pessoa porque gatos são mais da hora do que cachorros e aí e aí Ah! Me, peguei! Não, peguei! Ah! Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá bom. Ahahahah. Ah? Uh! Uh. Uh. Ah. 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 Chia. é só parece que a caiu não gosto dos socos o 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 E aí E aí E aí O que é isso? Bom, então agora o Sócrates morreu e vamos nessa, porque a luta não para, pessoal. Bom, parece que a gente tá com medo de lutar, e tá só se defendendo. Bom, mas aqui não tem nada que eu possa fazer, beleza? Eu quero botar a formação. Bom, vamos lá. 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 Bom, pessoal. Bom, então acho que acabou, tá? Bom, vamos lá. 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 Bom, vamos lá.